Você deve ter começado a pesquisar e começou a ficar até confuso de qual é a diferença entre um Yellow e um Green Belt. Mas ainda, qual seria o ideal para você? Qual formação você deve investir? Um Yellow é uma formação, um investimento um pouco mais barato, um Green Belt tem um custo um pouquinho mais elevado. E nesse vídeo eu vou sanar essas dúvidas e ao final ainda vou dar uma recomendação de qual você deve realizar para o seu momento. Roda a vinheta que eu vejo vocês já! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, CEO aqui da Frons Educação, uma empresa especializada em melhoria contínua, Lean Six Sigma e processos. E o tema de hoje é Yellow ou Green Belt? Qual a diferença entre cada uma dessas certificações? Bom, a essa altura do campeonato você já deve saber que Yellow e Green Belt são Belts da metodologia Lean Six Sigma, certo? Então são escalas dentro de uma metodologia Lean Six Sigma. E eu trouxe aqui sete critérios de comparação. São eles, até listei aqui para não esquecer, nível de conhecimento, treinamento, foco, ferramentas, projeto, responsabilidades e impacto organizacional. Nós vamos comparar entre Yellow e Green e você vai ser totalmente capaz de decidir qual optar. Primeiro, tá? Sobre nível de conhecimento. O Yellow Belt tem um nível mais introdutório de conhecimento. Mas Carlos, o introdutório não é um White Belt? Sim, tá? O Yellow Belt dá uma profundidade, mas ainda sendo um nível bastante superficial com o conhecimento básico das ferramentas. Um Green Belt já tem um conhecimento mais profundo da metodologia, capaz de tocar projetos do início ao fim. Então se você quer ter um conhecimento profundo, talvez o Green Belt seja a melhor alternativa. Só quero compreender, só quero entender, poder participar de um projeto, talvez o Yellow Belt já vai ser o suficiente, tá? Ah, antes de mais nada pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, beleza? Então hit the like button aí e também faz um subscribe para a gente, para a gente poder produzir mais conteúdos. Bom, segundo, né? Segundo tópico de comparação que é o treinamento. Quanto tempo dura um treinamento? Vamos falar de um presencial. Um Yellow Belt presencial de 1 a 3 dias, depende do formato que você executa. Um Green Belt de 1 a 4 semanas, depende muito também do programa e de como a empresa vai trabalhar com mais ou menos espaçamento entre os encontros, tá? Se você fala de um online, por exemplo, em geral um Yellow Belt ali tem de 20 horas aproximadamente. Um Green Belt 60 horas, até um pouquinho mais dependendo ali da quantidade de conteúdos que for sendo adicionado. No nosso caso, por exemplo, a gente sempre adiciona novos conteúdos, substitui alguns, então essa carga horária varia um pouco, mas 60 é o recomendado internacionalmente, tá? Mais do que isso, começa a ficar um pouco cansativo também e aí você... Cara, o negócio é prática, né? Então 60 seria o ideal. Mas eu também posso citar outra característica de comparação que é o foco. Quando eu falo do foco do Yellow Belt, é de conscientização e suporte aos projetos. Eu não falei aqui que o Yellow Belt define, gerencia, conduz projetos. Não, ele até consegue entregar melhorias mais simples, mais pontuais, só que o projeto por si só, normalmente fica a cargo de um Green Belt ou de um Black Belt. Então o foco no treinamento é ali a gente conseguir dar uma conscientização e suporte para os projetos e o Green Belt tocar o projeto do início ao fim também, beleza? Terceiro critério de comparação. Falamos sobre nível de conhecimento, treinamento e foco. Ferramentas. O Yellow Belt tem a noção das ferramentas que a gente utiliza num projeto, tá? Mas mesmo assim, foca muito mais na parte de coleta de dados ou na manutenção dos resultados, que são os momentos específicos que eles participam de um projeto. Um Green Belt, pessoal, domina essas ferramentas para aplicação prática. Então a gente pode falar de Pareto, de Regressão, de DOE, enfim, tem várias ferramentas dentro do Lean Six Sigma que um Green Belt domina. Um Yellow Belt pode até estudar por fora, mas no curso vai vir de maneira mais simples, beleza? Projeto. Eu já até adiantei esse tópico, mas um Yellow Belt geralmente não gerencia projetos e um Green Belt, sim, toca projetos do início ao fim. Por que, Carlos, não gerencia? E por que você fala geralmente? Porque a maioria das vezes as empresas chegam já com uma pré-definição. Elas falam assim, olha, quero formar Yellow Belt porque foram selecionados projetos para eles poderem tocar. Já começou errado. Já começou errado. Primeiro porque o conhecimento que o Yellow Belt tem não é o suficiente para desenvolver um projeto de Lean Six Sigma do início ao fim. Ele pode entregar melhorias menores, mais rápidas, melhorias mais simples, com causa raiz mais fácil de serem identificadas. Mas quem faz essa condução é um Green Belt, tá? Mas, como a gente tem que atender algumas empresas, normal a empresa comprar, por exemplo, um Yellow Belt para os seus funcionários ou o próprio profissional fazer a aquisição e nós oferecemos uma mentoria adicional para poder ir auxiliando na quebra dessas barreiras. É uma das soluções viáveis. Outro tópico, responsabilidades. Quando eu olho para o D-Mike, eu tenho alguns momentos em que o Yellow Belt participa ativamente. Por exemplo, um Green Belt é um cara que, além do dia a dia dele, ele tem que tocar o projeto. Então, a rotina é muito apertada. Não é ele que vai coletar os dados. Às vezes é, tá? Na empresa, às vezes pode até ser. Mas, na maioria das vezes, ele vai pedir ajuda para o Yellow Belt. Pô, vai lá e traz esses dados. Vai lá e compilha esses dados. Vai lá e faz essa análise para mim. Então, ele tem um profissional ali que também é um ponto de apoio. E olha que engraçado. Às vezes a gente confunde e acha que isso é uma hierarquia. Que o gerente... Não, não, não. Simplesmente são duas responsabilidades, atribuições distintas, que não necessariamente são hierarquizadas. Mas o Green Belt tem Yellow Belt nos seus projetos. E aí ele volta a participar lá no final, quando a gente fala de controle. Porque eu já implementei, eu já dei o resultado. Agora eu preciso que a coisa se mantenha. E aí o Yellow Belt também participa ativamente no controle disso daí. Green Belt, né? Toca do início ao fim. Então, participa definição, medição, análise, implementação, controle de todo o projeto. E responsabilidade fica nas suas costas. E um último tópico aqui é sobre impacto organizacional. Bom, aqui é um negócio interessante, né? Em geral, o Yellow Belt consegue trazer impactos mais regionalizados. Eu digo assim, até departamentais. Em algum processo específico, uma melhoria específica. Enquanto o Green e Black Belt, no caso o Green que a gente está comparando, tem um escopo mais amplo. Olha para os processos nível macro. Olha para a empresa como um todo. Então, o nível de resultado que ele consegue entregar também é maior. Se comparado com o Yellow Belt, obviamente. Tá bom? Então, espera ser sempre uma escala muito mais significativa dos resultados de um Green Belt. Agora, uma recomendação. Carlos, eu não sei se eu quero participar de projetos. Eu não sei se eu quero ser especialista na metodologia em Six Sigma. Um White, um Yellow Belt vai servir para você. Você vai estar ali na operação, no dia a dia, mas talvez não vai tocar projeto. Carlos, eu quero ser especialista. Eu quero conduzir projetos. Eu quero saber dar o resultado. Green e Black Belt é um recomendado. White e Yellow Belt são operacionais. Corto, Green e Black Belt são gerenciais. Então, baseado no objetivo que você tem para a sua carreira, há uma recomendação específica. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.